Você ganhou panelinha? Eu ganhei! Ganhou, que linda! Olha que panelinha linda! Tira assim, ó! Olha que panelinha linda! Quem comprou panelinha pra minha filha? Da Vitória! Como que fala? Você vai fazer papai nessas panelinhas novas? Isso! Olha, deixa eu ver essa panela! Olha que panela linda! Quanta panela! Ela vai fazer um monte de papai agora, né, Vi? Olha! Vai fazer um monte de papai, ó! Escomadeira! Puxa, assim que sai, ó! Isso! Nossa! Vai fazer papai? Fala aqui pra vovó! Fala obrigada, vovó! Obrigada, vovó! Eu te amo, fala! Eu amo! Ah, eu também te amo, tá? Cadê o fogãozinho? Tá aqui! Vai fazer o quê? Comida? Ó, tem uma panela lá dentro, ó! Pega! Olha que panela linda que ela ganhou hoje, gente! Olha quantas panelas! Ela ama panela! Ela adora fazer papai nas panelinhas, olha! Fala um beijo, gente! Fala, Vitória! Fala um beijo! Beijo! Tchau! 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 Tchau!